Mais um acidente de trânsito registrado aqui no município de Rolim de Moura. Acidente grave logo pela manhã, envolvendo duas motocicletas aqui no cruzamento da rua Olavo Bilac com a avenida T, no bairro Cidade Alta. Como vocês podem acompanhar as imagens, há duas motocicletas aqui, nos fundos aqui. O motociclista dessa moto aqui, de acordo com as informações, devido ao impacto, teve um afundamento no crânio e foi encaminhado em estado grave para a UPA, aqui no município de Rolim de Moura. Com ele também havia um passageiro. Já naquela motocicleta lá na frente, estavam mãe e filhas, que supostamente estavam indo para o trabalho e que foram surpreendidos por esta motocicleta aqui. De acordo com as informações, o estado deles, mãe e filha, é instável. Porém, já o do casal que estava nessa moto aqui, não sabemos ainda se é um homem ou uma mulher, mas que é grave e estão na UPA aguardando para que possam ser atendidos. Esse é mais um dos acidentes que acontecem aqui no município de Rolim de Moura, envolvendo motocicletas. Pelo que vocês acompanham nas imagens também, aqui não há nenhum tipo de sinalização. Porém, não dá para saber ainda qual é a preferencial, quem estava errado, quem invadiu a preferencial. Sabemos que realmente foi um acidente grave. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.